Fala aí pessoal sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo já estamos indo para o final da nossa série de vídeos sobre OpenStack se você tá curtindo não esquece de estalar no like deixa seu comentário e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a gente possa atingir o maior número de pessoas compartilhe em grupo do telegram linkedin facebook twitter faz um bolo para ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas você também vai estar ajudando o canal a crescer e quem sabe um dia focar somente em produção de conteúdo então vamos lá hoje nós vamos falar sobre o Swift e o Swift ele pode ser comparado ao Amazon C3 a gente tem uma tem uma grande diferença que a galera se confunde que é Block Storage e Object Storage o Block Storage ele já disse que é bloco bloco é o que disco HD então é você alocar a partição isso é um Block Storage o Object Storage é objetos você pode armazenar músicas imagens documentos em um Block Storage por que que eu faria isso pessoal porque desenvolvedores geralmente usam S3 para armazenar alguma coisa então tem uma imagem ali e a minha aplicação vai consumir aquela imagem aonde que eu vou deixar essa imagem ainda mais se eu quero fazer uma aplicação serverless não quero ter um servidor web lá com essas troços no no sistema de arquivos coloca em um object storage e aí a sua aplicação vai consumir esse object storage então no OpenStack a gente tem algo bastante similar que é o Swift você pode criar um container e dentro desse container você coloca os arquivos que você quer que podem ser consumidos aí por uma aplicação então eu vou mostrar para vocês aqui no dashboard tá um exemplo bem bem simples disso aqui se você for aqui em object store containers você consegue criar os seus containers estão container não é um container docker tá não é um container de aplicação é um container que vai conter vários objetos dentro só isso é uma forma de organizar isso é como se fosse uma pasta então container vou colocar aqui o container 4f container e a policy aqui você pode criar as políticas de acesso então cada container ele tem uma regra então aí eu quero liberar acesso externo para todo mundo ler todo mundo pode escrever também isso é uma coisa específica do Swift tá então aqui é público não é público vou deixar aqui como público e dom submit beleza se você clicar aqui você entra dentro do container e o container onde você vai definir as políticas de acesso para você colocar mais alguma coisa você pode criar pastas aqui por exemplo pasta teste e aí dentro dessa pasta você pode colocar colocar algum arquivo aqui e tal vamos colocar aqui algum arquivo vou pegar essa tambi aqui jpg do upload e ele já colocou aqui para mim se você clicar aqui no container você tem um link de acesso que é um link de acesso externo que vai ser consumido pela aplicação tá essa mesma coisa que pode ser feita dessa dessa forma pela nit comando assim como praticamente tudo pode ser feito por aqui então eu tenho a opção de container e container então você tem que o create tá você tem algumas opções tá aqui você tem história de policy assim como tem lá no horizon você pode definir isso aqui também então a vamos criar um container aqui e chamado 4f container 2 aí beleza se você der um p stack container list opa container list você pode listar os containers e dentro dele você tem os dados então por exemplo o p stack object function e o que ele fala que quando eu criar o objeto eu preciso passar em qual container que eu vou colocar ele e também qual que vai ser o nome do arquivo que eu quero mandar pra lá você tem algumas outras opções como por exemplo colocar o nome nesse objeto Então, se você olhar aqui em containers, agora eu já tenho o container 2, mas eu não tenho nenhum arquivo aqui, certo? O que eu posso fazer? Eu posso criar um novo arquivo, e aí aqui eu sigo a mesma ordem, então eu vou colocar um nome, menos menos name, arquivo, texto. E aí eu coloco aqui qual vai ser o container, que é o 4f container 2, que eu acabei de criar, e vamos colocar o oi.txt. Beleza, agora se eu atualizar isso aqui, ele colocou aqui um arquivo chamado arquivo texto, que na verdade ele tem outro nome, e eu consigo baixar esse cara aqui agora, e ler o que tem nele, que tem um oi. Certo, pessoal? Então, tentem não se confundir, block storage é uma coisa, object storage é alguma coisa, o object storage é basicamente um S3, que você vai definir, vai colocar seus objetos lá, e você vai consumir, usar uma aplicação para consumir isso. É óbvio, e de novo, que eu já falei lá, no começo da primeira aula dessa série, você vai definir o que você precisa. Se você não precisa de um switch, não precisa de object storage, você não vai fazer o deploy dele no OpenStack, e claro, você não vai ter essa parte de containers aqui, de object storage, no seu horizon, tá? Você vai ter somente o que você precisa. Fechou? Se você curtiu essa aula, deixa seu like, deixe seu comentário. Até a próxima aula e tchau!